Hamburguinho nutritivo Em um prato, coloque a carne, a cenoura, a cebola e a aveia. Misture bem com as mãos. Vá misturando até que fique uma massa homogênea. Tempere com um pouco de sal e continue misturando. Faça disquinhos com a carne e distribua em uma assadeira. Cubra com um plástico filme e leve ao congelador. Assim que estiverem bem congelados, você pode retirar e colocar em saquinhos próprios para freezer. Na hora de fritar, você pode colocar o hamburguinho congelado mesmo em uma frigideira antiaderente, untada com um pouquinho de óleo. Vá fritando dos dois lados e assim que estiver bem douradinho, é só retirar e servir. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal.